bem-vindos aquarianos estamos aqui né para saber como será em junho 2020 a segunda quinzena de junho espero que gostem das previsões que você volte hoje sempre vamos saber do amor então como será essa segunda quinzena lembrando vocês né estou sempre colocando meus vídeos aí no estreia né fora fica em estreia um tempinho então se você puder contribuir quando abrir a sala de bate-papo no superchat qualquer valor será bem vindo para a manutenção do nosso canal viu fica à vontade aí visite nossas playlists final da tela tem vídeo 3ª quarta semana de junho um aquarião a carta das montanhas ea carta pra vocês aqui né a carta da árvore então para os solteiros aqui essa carta né nessa terceira semana aqui né no amor a carta das montanhas representa desafio uma fase desafiadora para vocês viu aquarião é os solteiros aí né talvez você tá um pouco desanimado né mas a carta aqui também ela fala de aprendizado então esse mesmo assim é um momento né aquarião para os aquariões é um momento de muita reflexão no amor tá sentindo solitário mas é um momento para você aprender a se amar mais viu se valorizar mais aí depois como falei se amem depois está preparado para amor viu e aqui na quarta semana de junho no almoço aquariano saiu a carta da árvore vamos falar aí para os aquarianos em relacionamento porque a carta da árvore fala raiz forte firme então momento aí do casal de muita união de muita parceria viu é um momento assim o relacionamento está aprofundando muito mais né também estão cercada pelos lados parentais também estão os parentes também estão harmonia incrível então muito amor e harmonia para vocês aí para o casal viu trabalho trabalho vamos lá muita energia positiva e os aços saibam sempre boa notícia a terceira quarta semana a carta da carta carta da linha ou para duas cartas excelente para os aquarianos trabalho viu promete sucesso para vocês porque na terceira semana que a carta da carta remete a convite parcerias como também a carta da aliança apresenta a parceria então um momento especial para vocês aproveitar as oportunidades viu tanto para quem está trabalhando como desempregado porque a carta da carta como falei a remete a convite parcerias então pode levar você ao sucesso financeiro e profissional realização viu e aqui eu na quarta semana também de junho a carta da aliança ela promete também a parceria de união então acontecimentos importantes de vocês aí convites viu e aproveita após as oportunidades que vai levar para o seu sucesso profissional e financeiro viu então promete muito sucesso e aquarianos saúde energia positiva terceira quarta semana terceira quarta semana a carta do caixão e a carta dos lírios cartas excelente na área da saúde também para você viu quarianos terceira semana a carta do caixão aqui fala renovação de ciclo em uma fase de renascimento então você talvez tenha passado um momento sensível da sua saúde mas aqui está retomando as suas forças suas energias viu tanto que saiu também né a carta dos lírios ela fala de equilíbrio né em sua alma na sua mente no seu corpo então momento de muita energia de muita saúde e também as alternativas que você está criando para se manter a sua qualidade de saúde aí você também está no caminho certo certo o que está acontecendo no mundo aí né então você está muita saúde e as alternativas que você está criando está no caminho certo aí viu quarianos muito obrigado que você volte sempre feliz dois meses e aí e aí